Oh, te amo! Ei, olha só isso! Oh, uau! Papai, olha o que encontrei! Não acredito! Faz um tempão que não vejo essa foto! Meu garotão! Podemos ter um cachorro? Não, é doloroso demais! Não consigo! Uau, coitadinho do papai! O papai vai ficar orgulhoso por eu ter lembrado de tirar o lixo! Minha nossa! Você tá morando atrás das latas de lixo? Não se preocupe, vou te proteger! Mas o que o papai vai dizer? Não posso te levar pra casa! Desculpe, amiguinho! Tem cachorros aqui em casa! Jamais! Ah, sinto muito mesmo! Desculpa! O que eu tô fazendo? Esses olhinhos! Não tenho escolha! Toma! Pega a bola! Bom garoto! Ah não! Esses conta aqui! Naomi? Sim, papai! Trouxe sua fruta preferida! Ah! Aqui está, querida! Obrigada! De nada! O que é aquilo? Ahn... Nada! Só minhas brincadeiras! Nené! Nossa, levei um susto! Oh! Uh-oh! Aquele cesto acabou de latir! Poxa vida! Oh! Ele precisa de um lar, pai! É mesmo? Ele é muito bonitinho! Mas está imundo! Vou te ajudar, amigão! Eca! Deixei eu tirar algumas! Ok! Aqui está uma! Legal! Mas peraí! Faz um tempão que não uso isso! Vamos ver o que temos aqui! Uma escova! Ele precisa de uma boa escovada! Com bastante sabão! Pronto! Aposto que a sensação é ótima! É como uma massagem canina! Pronto! E? Hora de secar esse cachorrinho molhado! E aí, gostou, amigão? Aposto que sim! Bem, o que vamos fazer agora? Você não pode ficar molhado! Não! Cuidado, pai! Muito bem! Que tal isso? Um cãozinho novinho e folha! Sem inseto algum! Acho que ele está feliz! Será que... Oh! O que você está dizendo, garoto? Vá brincar, ok? Isso é o que eu estou pensando! Oh, poxa vida! Por que eu? Vamos! Está na hora do nosso passeio matinal! Está frio! Faça o que precisa ser feito, carinha! Ah, bom! Você já fez! Essa é a parte ruim de ser tutor de um cachorro! Pelo menos tenha sem genhoca! Um saquinho é suficiente! O importante é não precisar tocar no cocô! Muito bem! Aguente firme! Peguei! Agora esse fedor vai me acordar! Eca! Bem, está na hora de voltar para dentro! Oh! É melhor lavar isso! Está fedendo a casa toda! Te vejo no dia de lavar roupa! Eca! Quê? Mas que sujeira é essa? Pode me explicar? Não? Pois é! Suas patas são as culpadas! E tenho que trabalhar! Naomi! O que foi, pai? O que aconteceu aqui? O cachorro se sujou de lama! É sua vez agora! Hã? Ok! Tudo bem! Já sei o que fazer! Que tal lavar essas patinhas? Não? Ok! Hum! Qual é melhor? De onde saiu essa coisa? É sabão? Espere aí! Acho que é para limpar patas de cachorro! Primeiro tenho que encher com água! Depois é só colocar a pata dentro! Não dói! Pode ficar tranquilo! Aí é só tirar e secar! Viu só? Limpinha! Não foi tão ruim, né? De nada! Hum! De onde todos esses e-mails saíram? Oi! Agora não! Vamos! Brinca comigo! Eu sei que você quer! Naomi! Por favor! Tá bom! Vou brincar sozinha então! É o que preciso! Ok! Você fica aqui! Vamos lá! Ei! Quer brincar? Psss! Psss! Ele tá muito ocupado! Psss! Psss! Ok! Tô nem aí! Tô trabalhando demais ultimamente! Acho que posso compensar tudo isso! Primeiro vou preparar o tabuleiro! Psss! 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 Eu começo! Sua vez! Bem! Escolha um! Escolha interessante! Bem! Ok! Vou desenhar pra você! Hum! Vamos ver! Isso vai manter eles ocupados por um tempo! Sou genial, não? Ah! Minha blusa tá cheia de pelos! Tem pelos por toda parte! Ah! E eu queria usar essa roupa hoje! Mais pelos! A casa tá cheia deles! Ah! Mais pelos! Ah! O que foi? Hã? Tô cansada de todos esses pelos de cachorro! Só é ruim quando não se tem isso! Veja só como funciona! O pelo gruda nele, tá vendo? Depois fica preso aqui dentro! Puxe e empurre! E ele estará limpo pra ser usado de novo! É super fácil! Toma! Pode experimentar! Assim? Tá saindo! E posso até usar no sofá! É até divertido! Ei! Tô limpinha como uma margarida! Essa engenhoca é ótima, pai! Uhul! Até mais! Ah! Finalmente! Eu esperei o dia inteiro pra se inscrever! Ha ha ha! Me pega se puder! Hum! Uhul! Tenta me pegar! Vamos lá! O que eles disseram? Ok! Aqui! Uou! Ele conseguiu! Com certeza! Caramba! Que mau humor! Lá fora! Agora! Hã? Anda logo! Na verdade! Ok! Uhul! Vamos passear pela cidade! Linda coleira, garotão! Pronto pra passear bastante? Toca aqui! Isso! Não esqueça seu chapéu! Temos que chamar atenção! Vamos nessa! Somos nós contra o mundo, doguinho! É isso aí! Arrase! Até mais tarde, pai! Agora sim! Hora de maratonar minha série! Uhul! Vamos, querida! Não temos o dia todo! A mamãe precisa de uma terapia de compras! Tô indo, mãe! Eu amo te ver comprando roupas! Tenho cartão de crédito para estourar! Espera! Oh! Olha esse cachorrinho fofo! É tão macio e fofinho! Mamãe, olha! Mãe! Mãe! Achei um brinquedo novo! Eca! Que nojo! Mas... Mas... Eu quero! Não é justo! Eu nunca posso ter coisas legais! Eu não vou abandonar esse cachorrinho! Hã? O quê? O que aconteceu? Isso não pode estar acontecendo! Esse é o melhor dia da vida! Mas que fofura! Vem comigo! Bem-vindo à sua nova casa! Espero que curta! Vamos ser melhores amigos, tenho certeza! Que comida você gosta? Eu adoro pizza! Ui! Quando foi a última vez que escovou os dentes? Não! Não me beija! Querida! O que está acontecendo? Olha essa bagunça! Tem marcas de patinhas por tudo! Ah! Posso explicar? Não podemos ficar com ele! Vou dar um jeito! Oh! Isso não é nada bom! Você vem comigo! Te peguei! Eu deveria ter feito isso há muito tempo atrás! Não me olhe assim! Você vai aqui, nesta caixa! Agora fique... Bonitinho! Quem precisa de um canil caro? Uma caixa de papelão vai resolver! Por que ela fez isso? Você não pode aí dentro! Não se preocupe! Vou pensar em alguma coisa! Prometo! Mas o quê? Ou já sei! Só preciso ser criativa! Ah! Que pesado! Mas é o começo! E depois? Essas ripas de madeira vão servir! Precisamos de um pouco de cor! Agora preciso unir as madeiras! Peguei a furadeira da mamãe emprestada pra esta parte! Isso dá uma acelerada nas coisas! Até que é bem divertido! Agora vou partir pra decoração! E já tenho em mente como vai ficar! Tenho este molde de patinha! Vou pintar sobre ele! Facilita muito as coisas! E não dá sujeira! Aí tirou assim com cuidado! Tá ficando bem colorido! Vou fazer por todas as paredes! Que tal? Ficou bem bom, né? Até eu tô impressionada! E tem muito mais coisa pra fazer! Mas primeiro precisamos de uma transformação! Você precisa ficar a cara da riqueza! Agora sim! Agora só falta a batida perfeita! Oh yeah! Estamos modernos! Uhul! Ninguém mexe com a nossa galera! Abana o rabo! Saca só! O quê? Naomi, você está aqui? Ah, oi mãe! Você estava... Deixa pra lá! O que houve no seu quarto? E aquele é meu casaco de pele? Me dá pra cá! Por favor! Eca! Tá fedendo a cachorro! Oh! Que nojo! Dá pra acreditar nisso? Você estava usando como tapete! Agora o que vamos fazer? Hum... Acho que tive uma ideia! Isso vai ficar bem bom! Vou começar desenrolando este tapete! Agora preciso de alguns pompons fofinhos! Vou fixá-los ao tapete, assim! Daí faço o mesmo com cores variadas! Vou alternando assim! Quero cobrir completamente! Parece tão fofo! Vai, experimenta! Assim ficou bem melhor! Agora é hora da criatividade fluir! Eu amo pintar! É tão relaxante! O que você está fazendo? Calma, mãe! É um cartaz! Vou colocar bem aqui! Que tal? Acho que ficou bom! Não precisa mentir! Ficou quase uma obra-prima! Hum... Acho que sei o que fazer! Só preciso daquele alfinete! E mais uma coisa! Minha lã! Vou prender os alfinetes na parede! E usá-los para desenhar as letras de Puggy! Agora vou passar a lã ao redor deles! Dou algumas voltas ao redor de cada um! Vou cuidar para que a lã fique bem esticadinha! Assim! E cada letra vai ser de uma cor diferente! Vai ficar ótimo! Esta é a última parte! Uou! Muito bem, mãe! Que tal? Amei! E o Puggy também! Obrigada, mãe! Você é a melhor! Eu sou, não é? Ah! Estou com tanto sono! É hora de uma boa soneca! Você deve ir para a cama! Pronto! Quando foi a última vez que te deram banho? Que fedor! Isso precisa ser lavado! O quê? Olha isso! Tem um buraco no moletom da Naomi! Só um pouco! Acho que posso dar um jeito nisso! Vou colocar o moletom sobre uma superfície plana! Agora cadê minha linha e agulha? Vou costurar logo acima da manga! E vou seguindo em linha reta o outro lado! Corto o excesso de linha! Agora vou virar do avesso e fazer o mesmo abaixo da manga e costurar até o outro lado do moletom! Quero que fique bem retinho! Vou cortar aqui! Agora vou colocar preenchimento na manga! Quero encher bem! Depois vou fazer o mesmo com o corpo! E com a outra manga! Vou enrolar o punho pra dentro! E depois juntar as duas mangas! Vou costurá-las pra firmar bem! Não quero que fique solto! Quase pronto! A Naomi vai ficar surpresa! É uma cama nova para o Pug! Ficou linda e confortável! Espero que goste! Meu serviço aqui está feito! Não, unicórnio! O pirulito não é pra você! Quê? Que barulho é esse? Você subiu a escada? Oh, sim! Tá com sede, né? Vou te dar algo pra tomar! Espere aqui! Já volto! Aqui! Um pouco de água pra refrescar! Espero que goste! E agora posso voltar para o meu soninho da beleza! Hã? O que é agora? Já tomou tudo! Ótimo! Você é um cãozinho sedento! Não tome tudo de uma vez! Sério! Quem sabe agora eu possa dormir? Ah, fala sério! Já tá ficando ridículo! Ai, essa doeu! Vai ficar um galo! Você tá bem? O que foi? Eu tava tentando pegar água para o Pug! Ele tá tomando tanto que não dei conta! Isso é um problema! Mas eu consigo resolver! Eu tenho um bloco de madeira que pintei de verde! Vou passar cola ao longo da borda e colar outro pedaço de madeira nele! Vou colocar a tigela d'água em cima! Depois vou pôr esta fita dupla face de espuma na parte de madeira vertical! Então colar a garrafa d'água ali! Aí vou retirar a tampinha! A água vai começar a encher a tigela! O Pug pode beber a qualquer hora que o nível da água vai subir novamente! Não precisa ficar enchendo! Bem inteligente, né? Naomi? Ah, olha! Ela é tão linda! Ah, mais um dia lindo! Vamos acordar? Ai! Por que todos esses brinquedos no chão? Oi, mãe! Quanta coisa! Você precisa limpar o que o Pug sujou! Quantos brinquedos um cachorro precisa? Ai, isso doeu mesmo! Tem brinquedo até no meu cabelo! O que vamos fazer pra isso? Espere! Talvez a gente possa usar essa corda! Hum... Onde ela vai parar? Que comprida! Devo estar perto do fim! Acho que isso vai resolver! Tenho que ir! Ufa! Foi por pouco! Vou começar por este ossinho de brinquedo! Então o restante! Só preciso amarrá-los na corda! Tcharam! Chega de bagunça com brinquedos! Tudo o que o Pug precisa tá bem aqui! Mas ainda não terminei! Vou amarrar na cama! Naomi! Pug! Está pronto! Vamos conferir! Olha isso! Uau! É tudo pra você, Pug! Obrigada, mãe! Pug! Oh, Pug! Pug! Você é tão fofa! Ah não! Essa placa diz que não são permitidos cães aqui! Que bom que eu tive uma ideia! Vou pegar esse emprestado! Tudo bem, Pug! Pug! Vamos! Oi! Estou aqui para o meu voo! Aham! Seu cachorro é tão fofinho! Siga em frente! Tem um bom voo! Sim! Ela vai a todos os lugares comigo! Pug! Pug! Conseguimos! Só mantém esse segredinho entre nós! Você não viu as placas? Não são permitidos animais! Isso inclui insetos e aranhas! Não! Vamos! Saia! Mas notícias! Eles não deixam entrar em aranhas! Oh não! Esqueroso! O que vamos fazer? Não me abandone! Eu te amo! Eu nunca poderia fazer isso! Espera um segundo! Acho que tive uma ideia! Suba no meu cabelo, Skittles! Perfeito! Fique quietinha e camuflada! Devo pegar esse voo! Hum! Vamos ver aqui! Só estou verificando se você está escondendo algum animal! Não! Está tudo bem! Skittles! Fique quietinha! Mas aqui é tão alto! Eu estou com medo! Skittles! Você está me fazendo cócegas! Ei! Movimentos legais! Eu posso acompanhar! Uhul! Uma pausa para dançar! Skittles! Volta aqui! Você pode entrar! Que swing! Uhul! Dançar é minha vida! Sir Resolot! Você é simplesmente lindo! Estou tão feliz por você conhecer novos amigos! Ah! Uma cobra! Cobra! Desculpe! Tem uma placa aqui! Não! Não! Não tenha medo! Ele é amigável! Talvez eu possa te esconder embaixo do meu moletom! Certo! Acho que isso vai funcionar! Você precisa ficar calminho! Para de escorregar! Acho que isso não vai funcionar! Viajar de avião sempre me deixa doente! Acabei de bolar um plano! Você pode se enrolar em volta do meu pescoço! E a Samanta deve fazer o resto! Aqui vamos nós! Quentinho e confortável para nós dois! Desculpe! Estou resfriado! Bem, não me passe isso! Sir, você precisa ficar na manta! Bem, seu cartão de embarque parece estar em ordem! Deixe-me dar uma olhada em você! Tudo bem! Pode viajar! Espero não pegar esse resfriado! Aqui está, senhor! Que legal! Eu adoro viajar! O Rafter há ótimos momentos em suas primeiras férias! Ele é tão fofo que eu quase não aguento! Oh, não! Eu vejo essas placas! Droga! O Rafter tem que nos acompanhar! Ei! Acho que ele ainda pode! Vamos! Vem comigo! Tudo bem! Aqui está o meu plano! Ai, meu Deus! Sim! Estou tão feliz! Espere! Não, não, não! Isso é para o Rolf! Ah! Você quer se casar com o Rolf? Ah! Para a viagem! Entendi! Vem cá, amiguinho! Nós temos que te colocar no avião! Aqui está! Fica escondidinho! Tudo bem! Vamos colocar esse plano em ação! Aqui estão nossos cartões de embarque! Tudo bem! Observem as placas à minha direita, por favor! Não! Psss! É hora de agirmos! Querida! Você quer se casar comigo? Nossa! Um pedido de casamento bem em frente ao portão de embarque! Sim! Claro que sim! Que lindo! Ah! Eu amo pedidos de casamento! Simplesmente emocionante! Podem ir, Pompinhos! E parabéns! Ai, muito obrigada! Esse cara foi tão corajoso em fazer o pedido em público! Aproveite seu voo! É hora de uma pausa para pentear o bigode! Excelente! Bem do jeitinho que eu gosto! Ai, meu Deus! Olha o bigode dele! É uma perfeição! Uou! Você tem o bigode mais bonito que eu já vi! Ah, sim! Ah, obrigado! Tudo bem se eu tirar uma foto? Ah! Senhor, você pode tirar uma foto nossa? Ah, certo! Diga um x! Bigode dos para sempre! Tudo bem! Aqui está seu telefone! Siga em frente, colegas de bigode! E tenha um ótimo voo! Legal! Eu nem mesmo tive que explicar... Ah, não! Opa! Ele vai ter uma surpresinha! O quê? Isso não é um bigode coisa nenhuma! Minhas sobrancelhas! Tudo bem! Está tudo em ordem! Nós vamos ter um ótimo voo! Não! Baratas não são permitidas! Ah, não! O que eu vou fazer? Será que tem alguma coisa que possa ajudar? Espere! Eu tenho! Certo! Isso vai funcionar! Eu só preciso da minha caixa de chocolates! Desculpem, chocolates! Meus animais de estimação são mais importantes! Vocês vão aí pra dentro! Essa será sua nova casa, por enquanto! Mas não se preocupe! Já já eu tiro vocês aí! Essa música é minha praia! Ah! Oi! Você está pronta para embarcar? Eu amo esses chocolates! Você me daria umzinho! Ah, não! Desculpe! Por favor! Só um! Não! Não abra! Pare! Meu bebê! Desculpe! Eles são só pra mim! Muito bem, então! Como quiser! As pessoas são tão mal educadas! Tudo bem! Aqui vou eu! Sua passagem, por favor, senhor! Obrigada! Vou só dar uma olhada! Está demorando muito! Senhor! Eu tenho que fazer o teste do cachorrinho! Agora o scanner! Ah, desculpe! Eu estou morrendo de fome! Eu estou morrendo de fome! Vou ficar com todos esses, se você não se importa! Eu estou com tanta fome! Esse cara é tão estranho! Ok! Parece que a barra está limpa! Pode sair! Ai, você trouxe um cachorro! Eu amei o lacinho! Ela é minha melhor amiga! Surpresa! O que você quiser será seu, querida! Ah, está vazia! Quem é o mais fofo? Essa também está vazia! Não se preocupe, querida! Vai ficar tudo bem! Experimente lá! Ah, ele é tão adorável! Eu quero esse cachorrinho! Então ele é seu! Oh, ele precisa de um banho! Eu preciso de um enxaguante bucal! Vamos lá! Eu te amo tanto! Oh, não! São os paparazzi! Sem fotos, seus xeretas! Bem, cuidem para fotografar o meu melhor ângulo! Tudo livre, hein? Vamos lá! Cuidado! Eu sabia que deveria ter escolhido um outro parceiro! É só entrar! Ei, esse lugar é legal! Vamos! Eu poderia ter me machucado! Por sorte, cair de cabeça! É isso! É uma experiência para a vida! Pegue o máximo que puder! Essas flores são encantadoras! O que você está fazendo? Mas isso é tão macio! Estamos procurando objetos de valor! Oh, me desculpe, chefe! Tem mais ouro aqui! Se apresse! Pegue tudo que puder! Sério? O conhecimento também é valioso! Você está vendo aquilo? O que é aquilo? Ah, não sei! Mas estou com medo! Me segura! Vamos sair daqui! Rápido! O que está acontecendo? Tudo bem, preciosa? Oh, meu! Que bagunça! O que aconteceu? Oi, preciosa! Aí está você! Minha doce cachorrinha! Você está bem? Eu estava tão preocupada! Porque a janela está aberta! Shhh! Fique quietinho! Ei, preciosa! Quem é a melhor cachorrinha? Você! Tenho algo especial para você! Para você, só o que há de melhor! Aproveite! Hã? Acho que você estava com fome! Quero dizer, como você foi parar aí? Você deu um susto no seu velho! Ok! Pode ganhar um pouco mais! Mas? Aí está! Uau! Preciosa! Você precisa mastigar sua comida! Querido, estou pronta! No que eu acabei de pisar! Hum... Eu não me lembro disso aqui! Por que senti o cheiro de cocô? Uau! Que nojo! Hã? Tem mais! Está indo naquela direção! Acho melhor seguir a trilha! O cheiro é tão ruim! Está ficando mais forte! Hã? Eu preciso me livrar disso! A preciosa precisa ser treinada para ir ao banheiro! Espere! Quero dizer... É até bonito! As meninas do spa vão ficar com inveja! Tem mais, preciosa! Coma! Mamãe precisa de mais anéis de ouro! É simplesmente divino! Mas precisamos fazer algo quanto ao cheiro! Uma pincelada aqui! Estou realmente capturando sua beleza interior, preciosa! Maravilhosa! Olá, querido! Dê um abraço na mamãe! Finalmente! Minha obra-prima está completa! Querido! É o seu melhor trabalho até agora! Deveria ir para uma galeria! O que você acha, preciosa? Não? Você prefere aquarelas? Desculpe, querido! Uma crítica tão dura! Ups! Agora veja o que eu fiz! Eu dei o meu melhor! Isso é tão frustrante! Desça, preciosa! Não se preocupe, querido! Você sempre pode comprar arte! Você tem razão! Quer dizer, eu sou rico! Uou! Olha isso! Preciosa! Você é um gênio! É impressionante! Olha só isso! É um talento natural! A mudança de tom entre preto e branco é simplesmente perfeita! É maravilhoso! Isso me comove tanto! Olá! Querido! E a preciosa está simplesmente linda! Você fica aqui! É hora de ser mimada! Eu preciso muito disso! Isso faz cócegas! Ah! Fazer as unhas é tão bom! Eu amo esse estilo! Eu fico incrível! A mais recente tendência de Paris! Oh! Você está linda! Mamãe te ama muito! Eu fui perfeito de novo! Você merece isso! Vou contar pra ver se está tudo ok! Querida! Você precisa completar aqui! Eu amo o meu trabalho! Tchau! Estamos saindo do salão! Um almoço? Parece maravilhoso! Preciosa! Querida! Volte! Onde ela foi? Preciosa! Você está arruinando o seu visual! Isso é tão nojento! Acabei de fazer as unhas! Eca! Vem aqui! Seu lindo pelo! Está coberto de lixo! É por isso que eu tenho meus empregados pra fazer essas coisas! Ok! Hora de se divertir! Você pode pegar esse osso? Preparada? Vá buscar! De novo não! Já passamos por isso! Ah! Eu sei! Chamou, madame? Ah sim! Chamei! Eu preciso que você vá buscar esse osso! Estou tentando ensinar a preciosa! Vá buscar! Veja, preciosa! É assim que se faz! Peguei, madame! É isso! Dê para a preciosa! Bom garoto! Você quer experimentar também? Ok! Vamos tentar de novo! Aqui! Pra você, preciosa! Sua vez! Chegando! Aí está, senhora! Como está? Satisfatório? Estou dando o meu melhor! Estou tão orgulhosa de você, preciosa! E de você! Isso é bom! Obrigada, madame! Oi, pessoal! Eu pensei em passar online para compartilhar esse visual lindo! Preciosa! Você é tão fofa! Uh! Vejam isso! Você é o melhor cachorro de todos os tempos! Oi! Uau! Tantos likes! Espera aí! O que está acontecendo? Eu poderia te beijar o dia todo! Você é tão fofinha! Ah, já sei! Isso me deu uma ideia! Uau! Que incrível! Somos famosos! Quer dizer, você é famosa, preciosa! Eu sempre quis ser um popstar! Todos te amam, preciosa! Você é o melhor cachorro de todos os tempos! E temos 10% de todas as vendas! Estamos ganhando muito dinheiro! Opa! Consegui! Venha! Pode sair, minha bola peluda linda! Eu consegui entrar com você escondida no cinema! Tô tão feliz por ter conseguido trazer você escondidinha comigo! Com licença! Animais de estimação não são permitidos no cinema! Aqui está o meu ingresso para o filme! Olá! Você está dormindo? Aqui está o meu ingresso! Ei! Você não pode entrar com isso aí! Animais de estimação não podem entrar! Mas isso não é um animal de estimação! Uau! Eu não achei que ele desmaiaria por causa de um insetinho! Próximo! Muito bem! Fora do filme! Oi! Ah! O que é isso na cabeça dela? Acho que nada! Eu tenho quase certeza que viste se mexer! O que é isso na sua cabeça? Ah! É uma faixa de cabelo! Se você diz, pode entrar! Oba! Eu consegui! Bem a tempo! Oh não! Onde a Charlotte foi parar? Tem uma aranha no chão! Oh não! Ela me pegou! Socorro! Socorro! Ah! Aqui está o meu ingresso! Legal! Eu não sabia que uma aranha trabalhava aqui! Oh não! Ela voltou! Ah! Ups! Parada aí! É melhor que você não tenha nenhum animal aí com você! Não, não, não! Não tenho nada! Ótimo! O ingresso, por favor! Só um segundo! E quem é aquela? Uau! Ela é demais! O ingresso! Ela é enorme! Como uma amazona! Você pode ir primeiro, se quiser! Uou! Ah! Como posso ajudá-la? Aqui está o meu ingresso! Obrigada! Próximo! Eu? Mas você já pegou o meu ingresso! Olha! Você rasgou ele em pedacinhos! Bela tentativa! Sem ingresso! Sem filme! Ei! Vai sentar pra lá! Vem lugar pra essa garota nova! Que seja! Vou assistir ao filme sozinha! Com licença! Enquanto eu pego meu amiguinho! Oi, Hamlet! Eu te trouxe para o cinema comigo! Ela tem um hamster fofinho com ela! Posso ver ele? Por favor! Ah, sim! Claro! Oh! Ele é tão fofinho e quentinho! Eu amo como ele é fofinho! Ele é o máximo! Uau! Você trouxe mais um? Oh! Por favor! Me dá esse aí! Não! Eu vou segurar a Ramnina! Ela é minha favorita! Oh! Como eu queria ter um hamster pra fazer carinho! Oh! Olha! Você é tão pequenina e tão fofinha! Ei! Vamos colocá-los juntos! É fofo em dobro! Esse é o melhor filme de todos! Ah! Olha o Hamlet se lavando! Oba! Consegui reunir os pedacinhos do meu ingresso! Atchim! Não! Ok! Você tem algum animal de estimação ou outro bicho com você? Não! Pode conferir a minha bolsa! Ai, Maria Lagarto! Você é tão divertida! Animais não são permitidos! Vou ter que inventar alguma coisa! Ok! Se esconde embaixo da minha camiseta! Ei! Você tá me fazendo cócegas! Pare de correr por aí! Ei! Vamos ser pegas assim! Muito bem! Tudo certo! O ingresso, por favor! Hã? O que ela está fazendo? Ei! Para com isso! Que estranho! Mas você pode passar! Ai! Desculpa por isso! Eu fico muito empolgada! Você tem algum problema com dança ou algo assim? Eu só danço quando fico empolgada! Uau! Isso parece bem divertido! Uau! Quem não gosta de dançar? Agora é minha chance! Uau! Ela se mandou! Pode sair, Maria Lagarto! Bom trabalho! Agora vamos ver o filme! Oh! Ingresso, por favor! Tudo certo! Pode entrar! Por favor! Pode passar na nossa frente! Muito obrigada! Aqui está o ingresso! Sabe de uma coisa? Vamos pegar uma sessão mais tarde! Algo me parece suspeito! Você não tem algum animal de estimação ou outro bicho aí, não é? Não, não! Esse é o meu bebê! Seu bebê, você diz! Ah não! O que está acontecendo? Aqui! Para o seu bebê! Parabéns! Olá, barriguinha de bebê! Ai! Não toque! Obrigada! Eu vou olhar o filme agora! Aqui! Toma um urso para você! Sim! Eu consegui entrar com ele! Uau! Que fofo! Nossa! Olha só esse bebê peludo! O Barley queria ver o filme também! Porque ele é um bom garoto! Sim! Um garotão! Ele é muito fofo! Eu amo ele! Melhor filme de todos!